A CIDADE NO BRASIL Por que a zebra tem essa aparência? Não acho estranho. Ei! Foco! Ei, neném. Eu não tenho dúvida disso. Paul, eu tenho pensado muito em você. É mesmo? Porque você tem aparecido nos meus sonhos. Você não faz nada, só fica lá. Não é um sonho muito específico. Mas é uma pessoa específica. Eu também tive essa experiência. Você tem uma foto? Você tem sonhado comigo? Se eu tenho sonhado com você? É. Tem umas cem mensagens aqui. Estão querendo me entrevistar. É melhor você tirar um tempo pra pensar antes de tomar uma atitude. Por que eu... Eu não sei porque eu sou especial, eu acho. Qual é a sensação de viralizar? Quem tem certeza que teve um sonho comigo? Você é o cara dos pesadelos, vai ficar super legal. Eu queria que as pessoas sonhassem comigo. Eu também. É, é uma coisa bem interessante. Como ele tá lidando com tudo isso? A gente nem é do tipo que gosta de chamar atenção, sabe? Você acha que outras pessoas tão vendo você pelado? Talvez milhares. Espero estar me comportando bem. Não, você não tá. Então, finalmente sou descolado. Eu não disse isso. Janet, ela disse que eu sou um pai descolado. Eu acho mesmo que você tá brincando com fogo. Pai, por favor, me ajuda. Eu não estou fazendo nada pra eles. A fama pode vir com alguns efeitos colaterais indesejados. Precisam se preparar pra isso. A gente devia deixar isso esfriar. O quê? Como assim? É constrangedor. Qual parte? Eu acho que eu vou te ver nos meus sonhos. É melhor não. Tchau. Tchau.